A oposição, então, apresentou um pedido de impeachment contra o ministro Flávio Dino. Um dos critérios foi, então, essa questão do sumiço das imagens, como bem lembrou o Fernão, de 185 câmeras, só foram apresentadas imagens de quatro câmeras. E tem também a discussão sobre o uso da Força Nacional. Havia seis pelotões, quatro ficaram parados no estacionamento, em frente à sede do Ministério da Justiça, e só dois se mobilizaram, isso depois que os manifestantes invadiram os prédios públicos. Gente, só para reforçar isso, toda essa saia justa que deram no Flávio Dino começou porque um parlamentar fez papel de jornalista, muito adequadamente, porque como os jornalistas viraram políticos, está na hora dos políticos usarem as suas imunidades para virar jornalistas. Eles podem fazer coisas que os jornalistas hoje, para fazer, se arriscam até o exílio, a prisão, inafiançável por 40 anos e coisas do gênero, do Estado Democrático de Direito do Flávio Dino. Mas foi aquele Felipe Barros que botou a sua tropa de assessores para dar uma voltinha em volta do Ministério da Injustiça e da Insegurança Pública, para ver quantas câmeras tinham lá? E flagrou 15. E isso iniciou essa conversa de que o Flávio Dino só tinha mostrado o que uma ou duas tinham filmado. E com isso se chegaram a 185. Só lá no prédiozinho dele. E quantas tinham no Congresso inteiro? Quantas tinham no Supremo Tribunal que foi invadido? Essas câmaras todas têm filmagens 24 horas com o tempo correndo embaixo. São infalsificáveis se não se quiser falsificar. Então está tudo lá, está tudo registrado tim-tim por tim-tim. Não precisa fazer uma CPI muito complicada para descobrir o que aconteceu. Basta olhar esses filmes. E é disso que o Flávio Dino está careca de saber.